falar com a Luísa Schirmer, que tem as atualizações sobre a tragédia no Rio Grande do Sul. Bom dia, Luísa. Bom dia, Mayra, Robson, a todos que nos acompanham. A gente segue aqui com 169 óbitos confirmados em decoência das enchentes, 44 pessoas desaparecidas e mais de 2,3 milhões de gaúchos afetados ao todo. Além disso, também mais de 620 mil pessoas seguem fora de casa. Ao mesmo tempo, houve uma redução do número de pessoas em abrigos. Estamos agora na casa dos 45 mil, lembrando que no início da tragédia o número passava de 70 mil. Com isso, aqui na capital, principalmente, tivemos uma redução no número também de desabrigados. Antes estava na casa dos 14 mil, agora perto aí, pouco menos de 10 mil, o número de abrigos também reduziu. Dos 497 municípios que compõem o Rio Grande do Sul, 473 reportaram danos. E agora a gente também teve uma atualização aqui a respeito do nível do Guaíba, a cota de medição, o Centro de Geoinformação do Exército Brasileiro iniciou os trabalhos de topografia para determinar a cota de inundação do Guaíba. A verificação ocorre em pelo menos 20 pontos do Cais Mauá, a zona norte aqui da capital gaúcha. Uma chapa padrão de medição de topografia foi colocada nos pontos antes que a marca da enchente desapareça. Com equipamentos de precisão, será possível determinar informações geométricas da região, como coordenadas e altitudes que serão de amparo para a determinação da cota de inundação. As informações levantadas serão compartilhadas com a Agência Nacional de Águas e com o Serviço Geológico do Brasil. Isso porque a régua ali do Cais Mauá, nas primeiras semanas ali da enchente, acabou ficando destruída. Não pôde, então, ser realizada a medição. Até então, a gente tinha a cota de alerta em 2,5. Depois passou para 3, a cota de inundação. Depois, uma nova medição foi realizada. Cota de inundação agora em 3,60 metros e a cota de alerta em 3,15 metros, agora sujeita à atualização. Além disso, aqui em Porto Alegre, também nós temos um trabalho sendo realizado pela Prefeitura, no bairro Sarandi, na zona norte de Porto Alegre, que estão atuando na liberação do acesso para repares no DIC do Sarandi, com auxílio de retroescavadeiras e outras máquinas. Os profissionais realizam demolição de casas que ficam praticamente em cima do DIC para alcançar pontos de extravasamento das estruturas de contenção de cheias que precisam passar por reconstrução. Até a noite, final da tarde de ontem, 20 casas haviam sido demoridas na região, segundo a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. O plano inicial da Prefeitura prevê a remoção de 37 móveis no local. O Executivo Municipal informou que um dos locais de extravasamento passou por reparo na última quarta-feira. Nesta sexta, os trabalhos de demolição das casas seguem no local para liberar o acesso até um segundo ponto, que precisa passar por conserto. E, além de derrubar as estruturas, também é necessário fazer um caminho para acesso das máquinas. O Executivo Municipal anunciou um bônus moradia no valor de R$ 127 mil para famílias que moram em cima do DIC e terão suas casas destruídas. O Executivo Municipal de Serviços Urbanos